Eu não era assim não, não pensava assim não É como se mudasse minha mente por livre espontânea pressão Uma dor inigualável, mas que, muita gente vivencia a paz que Em guerra se transformou, sou um ninja vingador, sim O meu nome é Sasuke, um irmão que eu amava Só queria pôr perto na minha infância Após ver o que ele fez, só quero ele por perto pra matar de amizade Quero distância, antes de me julgar, deixa eu perguntar na sua cara Viu o sangue do seu sangue, tirou o sangue e a vida daqueles que você mais amava Do que não passa, maltrato, estraçalha, de estilhaça Raiva na cara, encara a graça escassa, desgraça Eu caminho sem volta, eu sei que essa revolta não leva a nenhum lugar Quem eu quero matar, cuidava de mim, a história começa a se complicar Espero esse dia chegar, espero esse dia chegar A vingança eu vou contemplar, só tô esperando esse dia chegar Mas será que isso vai acabar, ou será que isso vai me matar? Antes de se vingar, cabra das covas, quem sabe tu vai precisar Só eu sei, entrei num pesadelo e não acordei Tiraram que na vida eu mais abracei Vingança é um prato que eu me alimentei Só eu sei A vida vacila e de qualquer jeito tu quer dar recado Se cola ao mal, se diz no direito de ter seu pecado Então se usou, com sangue as suas mãos, sou seu avô Você diz que passou, mas nada mudou Eu recebo ordens, sofredos para ser seguidas e cumpridas Senão você se... Homens, sim senhor e não senhor, mesmo que custe vidas Então, mesmo debaixo da lei, uma guerra por fins errados aconteceu A guerra já não é certa, e foi o sim senhor que nos corrompeu Imagina você na guerra, com um amigo disposto por ti a morrer Com os olhos a pretender, descobriu que ele morreu Sendo humilhado, pra quê e por quê? Por uma guerra sem sentido, por lealdade E sua filha que ficou, isso é maldade Aquele que te contratou nem sofre a metade Você lutando por um bando de covarde Pode me consome, perda que dói Sou sujeito homem, deixa com rói Sobrenome Mustang, não sou um herói Hoje você vai ver sangue, vingança corrói Alquimia do fogo, vingança é o jogo Vou te deixar queimando mais um pouco Inveja pro inferno, te deixa vivo, é seu troco Escutem meus amigos, não sou você, não sou louco Espero esse dia chegar, espero esse dia chegar A vingança eu vou contemplar, só tô esperando esse dia chegar Mas será que isso vai acabar, ou será que isso vai me matar? Antes de se vingar, cabra das covas, quem sabe tu vai precisar Só eu sei, entrei num pensadelo e não acordei Giraram que na vida eu mais abracei Vingança é um prato que eu me aliventei Só eu sei A vida vacila e de qualquer jeito tu quer dar recado Se gola ao mal, se diz no direito de ter seu pecado Então se suzou, com sangue as suas mãos Só se alavou, você diz que passou Mas nada mudou É só chegar, veja bem viva Se você gostou, se inscreve, ativa o selo Mas não pode escutar, o som até o fim Nós por nós é mais ou menos assim